Acaba por ser, enquanto o YouTube ou o Facebook não decidirem inventar umas regras manhosas de estilos de linguagem permitidos e depois pode sempre vir daí uma antidemocratização empresarial, quando tu tens duas empresas que mandam nesta merda toda, a Google com o YouTube e o Zuckerberg com o Facebook e com o Instagram. Basta que estes dois macacos um dia se lembrem, não se pode fazer isto e o mundo inteiro deixa de poder fazer aquilo. Isto é perigosíssimo, portanto isto pode no futuro vir a ser ainda muito mais perigoso e prejudicial para a democracia do que até os meios tradicionais de comunicação. Enquanto isto não acontece, pelo menos à escala, enquanto não acontecer uma bizarria qualquer que nem sequer se consegue ainda imaginar, que é ser proibido por aquelas duas empresas fazer algo, isto pode ser considerado democrático, no sentido em que tens as mesmas oportunidades do que um macaco qualquer que está ao teu lado. Tens um telemóvel, tens internet, vais à guerra com eles. Hoje em dia qualquer puto, e tu vês isso, tem os youtubers, particularmente os miúdos, têm 17, 18 anos e têm mais alcance do que televisões. Televisões? Televisões? SIC. TVI? TVI tem um milhão dos espectadores a ver o não sei o quê do agricultor às tantas da noite. E o Ant no dia seguinte tem dois milhões a ver o vídeo dele. Isto é democrático? De alguma forma acaba por ser. Portanto, há esse lado positivo de abrir-te uma possibilidade e estás só dependente de ti mesmo, até ao dia, vamos ver. É isso que eu tenho. Ninguém consegue antecipar-te. Se tu dissesse há 10 anos que a malta ia poder estar em casa a falar para um milhão de pessoas, através de uma rede social como o YouTube, eras um lunático, mais ou menos. Já não há dois que já podiam ter percebido isso, mas ninguém na vida ia pensar que podia viver isso. Portanto, antecipar cenários para daqui a 10 anos também, não faço ideia, acho que quem mal te pode tentar, mas é absolutamente impossível. Daqui a 10 anos vão existir redes sociais que nós não imaginamos hoje, as que existem como conhecemos hoje, não sei onde é que elas vão andar. Há 10 anos havia aqui o Wi-Fi, o Wi-Fi qualquer, o Facebook há um ano ou dois parecia imbatível e agora de repente anda meio desacreditado. Portanto, daqui a 10 anos não faço ideia o que é que vai acontecer.